O planeta Terra pede socorro. No último século, o nível dos mares subiu em média 20 centímetros. Até 2100, esse número pode chegar a mais de 60 centímetros. Ilhas e cidades litorâneas vão desaparecer completamente. E mesmo se as emissões de gases fossem reduzidas a zero, os principais efeitos do aquecimento global iriam persistir por centenas de anos. Olha, esses efeitos são visíveis nas Ilhas Marshall que ficam no Oceano Pacífico. Um país de belas praias, pouco visitado e muito maltratado pelo homem. Se a temperatura do planeta subir um grau e meio por causa do aquecimento global, o que pode acontecer nos próximos 50 anos, esse lugar vai sumir do mapa. Pense num lugar isolado. Um paraíso que já foi ameaçado pela arma mais potente construída pelo homem, a bomba atômica. E que agora, de novo, corre o risco de sumir. É a primeira vez que uma equipe da TV Globo vai às Ilhas Marshall, um país no meio do Pacífico, distante de tudo. Um arquipélago de gente simples, que já foi dominado por vários outros países. Mas agora trava a maior de todas as lutas. A água está por todo lado. De quase qualquer ponto das ilhas se ouve o barulho das ondas. E é essa proximidade o maior perigo. Boa parte do país está pouco mais de um metro acima do nível do mar. Esse é um dos lugares do mundo mais ameaçados pelo aquecimento do planeta. A faixa de terra é estreita. Não é uma ameaça para o futuro. As Ilhas Marshall já estão desaparecendo. E quando eu disse que a faixa de terra é estreita, é estreita mesmo. Em alguns pontos, a largura é um pouco maior do que a de uma rua. Tem pesadelos. Um das grandes chegando, pessoas gritando, correndo para sobreviver. A geografia explica a fragilidade. As Ilhas Marshall são um conjunto de cinco ilhas e 29 atóis. Na imensidão do Pacífico, o maior dos oceanos, são pequenos pontos, a mais de 3.600 quilômetros, do Havaí e da Austrália. É daquele tipo de lugar que a gente só ouve falar na abertura da Olimpíada. Ilhas Marshall! Para chegar até aqui, uma viagem no tempo. O arquipélago fica perto da linha internacional da data, criada pelo homem para separar um dia do outro, de acordo com a posição da terra em relação ao sol. Nós estamos cruzando agora, literalmente, o fim do mundo. Nada muda, a luz continua a mesma, mas a gente acaba de pular das 10 da manhã de segunda para as 10 da manhã de terça-feira. Depois de 16 horas de viagem, a capital Majuro surge pela janela. O isolamento tem uma vantagem. A cultura, preservada nas roupas e na música. Com menos de 20% da população conectada à internet, as crianças brincam como antigamente. A pelada é de basquete, o esporte preferido. Aqui eles têm duas línguas oficiais, o inglês, que é a segunda língua, e o marchailês, que é a primeira língua. Vou perguntar para ela como é que se diz obrigado em marchailês. Como você diz obrigado em marchailês? Como, baba? Mas a palavra mais usada é outra. Yaquê. 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 Bunke diz que yaquê significa duas coisas, oi e amor. Amor. E a língua original, as ilhas, habitadas há 4 mil anos, eram chamadas de jolê gen'anji, ou presente de Deus. Mas se aqui a natureza foi generosa, o homem não tem sido. O lixo se acumula nas praias urbanas. Os 57 mil marchaileses vivem numa área menor do que a cidade de Aracaju. 30% da população está desempregada. O dólar é a moeda oficial. E quase tudo custa caro, porque vende fora. Dos carros, a comida. As ilhas acabaram ganhando o nome de Marshall em homenagem a um capitão inglês, que visitou o lugar em 1788. O arquipélago foi dominado por espanhóis, alemães e japoneses. Até que na Segunda Guerra Mundial, depois de batalhas sangrentas, os americanos assumiram o controle do país. Com o fim da Segunda Guerra, as ilhas Marshall imaginavam ter virado a página mais traumática da história. Mas o capítulo mais trágico ainda estava por vir. O governo americano transformou esse pedaço do Pacífico num laboratório de testes nucleares. Era início da Guerra Fria contra a antiga União Soviética. O paradisíaco atual de biquíni, que dá nome ao traje de banho, foi o primeiro alvo. Os militares americanos disseram aos moradores que eles tinham de se mudar para outra ilha e que os experimentos seriam para o bem da humanidade. Aqui eles testaram os efeitos da bomba atômica em animais amarrados em navios de guerra. Entre 1946 e 1958, foram 67 explosões no país. Entre elas, a Castle Bravo, a maior bomba já detonada pelos Estados Unidos, mil vezes mais potente do que a bomba de Hiroshima. A nuvem radioativa atingiu três ilhas próximas à biquíni. Lemoye Wabon tinha 14 anos e vivia numa delas. Ouviu um barulho muito forte. Cinco horas depois, as cinzas caíram. Era uma poeira branca e amarela. Parecia que estava chovendo. Foi assustador. As crianças se agarraram às mães e choraram. A poeira caiu nos nossos olhos, na água que a gente bebia. Nós não sabíamos o que era aquilo. A exposição à radiação provocou queimaduras severas e abortos. Gerou bebês com problemas graves e incontáveis casos de câncer. Lemoye não escapou. Teve um tumor na tireoide. Até hoje, não é seguro viver em biquíni. A terra continua contaminada. Em 1974, Alson foi morar lá com a família, porque o governo americano disse que já não havia mais perigo. Anos depois, o pai dele morreu de câncer. Eles botavam a gente para fazer exames e no final nos davam balas. Sinto que fomos usados como cobaias, ratos de laboratório. O desastre ambiental provocado pelas bombas há quase 60 anos fez Nerd e Joseph perder o cabelo. Nunca vivi nada como aquilo. Foi uma experiência dolorosa física e psicologicamente. Ela ganhou uma casa de indenização depois que as Ilhas Marshall ficaram independentes em 1986 e fecharam um acordo com o governo dos Estados Unidos. Hoje, a preocupação de Nerd é outra. O mar que avança no quintal. Ela está dizendo agora que a água já está chegando aqui, a três metros da casa dela. Acho que não vou conseguir deixar a minha terra de herança para os meus descendentes. Nos últimos 30 anos, o nível do mar subiu 30 centímetros nessa região do Pacífico. Segundo os cientistas, o fenômeno se agrava com o aquecimento do planeta e derrete as geleiras e faz a água do oceano se expandir. Nas Ilhas Marshall, ondas gigantes provocam estragos cada vez maiores. A água se mistura ao esgoto e provoca febre e diarreia. Aqui existia uma casa. Em 2015, ela foi destruída pelas ondas. O mar está engolindo a propriedade e já comprometeu a estrutura da casa vizinha. Até os cemitérios estão ameaçados. Dez fileiras de caixões e lápides foram levadas pelo mar. Benjamin perdeu os restos mortais da família. Meu pai, meu bisavô, uma irmã minha, meu irmão também. É muito triste. No outro extremo da ilha, o avanço do mar está comprometendo as plantações de fruta-pão, um dos principais alimentos dos marchalheses. Tinha dois pés de fruta-pão. Depois que as ondas vieram, eles morreram. Dava para ver as folhas cobertas de sal. Antes, a gente vendia no mercado. Agora, não tem mais. Nos últimos anos, as secas também ficaram mais frequentes. Será que é a água que as pessoas bebem? No final, tem um gosto de sal. O jeito é usar caminhões-pipa. O Japão e a União Europeia doaram caixas d'água para armazenar a água da chuva, como a que Emily tem em casa. Quando não está chovendo, a gente tem que comprar água mineral e nem todo dia nós temos dinheiro para isso. O físico Emily Hughes, da Universidade de Colúmbia, em Nova Iorque, alerta para o risco de um novo desastre com o lixo nuclear, que foi armazenado numa das ilhas. A ilha é pouco mais alta do que o nível do mar. Se ele subir, a contaminação pode chegar ao oceano. Para quem vive aqui, a conta não fecha. As ilhas Marshall vêm pagando o preço pelo aquecimento do planeta, sem terem contribuído para isso. Como uma população pequena, é um dos países que menos emitem gases que agravam o efeito estufa. Nas negociações do Acordo do Clima de Paris, os pedidos de ajuda sensibilizaram o então presidente americano, Barack Obama. Ele disse que os Estados Unidos poderiam ter de lidar no futuro com milhões de refugiados do Pacífico. Mas a política mudou com Donald Trump, que disse que não vai cumprir o acordo e cancelou a ajuda de 2 bilhões de dólares para os países mais afetados. Acho que é uma decisão irresponsável, diz Russell Langrini, assessor da Prefeitura de Majuro. Nós estamos na linha de frente das mudanças climáticas. Elas são reais, estão bem aqui. É o que estamos experimentando. A reviravolta no apoio americano veio no momento em que as ilhas Marshall estão reforçando a construção de barreiras e planejam elevar a altura das ilhas para sobreviver ao avanço do mar. Bruce Kirchner, o secretário de Relações Exteriores, diz que o dinheiro vai fazer falta. Nos esforçamos tanto para conseguir esse compromisso com o mundo. Somos uma economia pequena, um dos lugares menos desenvolvidos. Esperamos que no futuro os Estados Unidos possam voltar a apoiar as questões das mudanças climáticas. Gohan pretende ficar por aqui, mas dá outro conselho aos filhos. Estudem muito, consigam um bom emprego para mudar para outro país. Hoje, um terço dos Marshalleses já vivem no exterior. Jennifer De Bruyne, a coordenadora de mudanças climáticas das Ilhas Marshall, discorda. A saída é lutar. Deixar o país é a nossa última opção. O mundo precisa trabalhar junto, porque todos serão afetados. acho que podemos conseguir, mas o mar não é o vilão. Somos nós, as pessoas, que estamos causando isso. O mar tem sido nosso amigo por milhares de anos e é a nossa fonte de vida. A nossa fonte de vida é a nossa fonte de vida.